Olá pessoal, Tônio Rodrigues, a Lenda Notícia. No começo da semana, a gente começa com os fatos que entende serem os mais importantes e que irão delimitar as discussões ao longo de toda a semana. Portanto, vamos começar falando sobre essa questão das quentinhas que foram servidas aos guardas municipais da Prefeitura de Teresina e a resposta do secretário de Finanças, o vice-prefeito Robert Rios. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tônio Rodrigues, a Lenda Notícia. Bom, nós publicamos no site TR Notícia a informação de que agentes municipais da Guarda Municipal de Teresina receberam como alimento quentinhas, onde havia larvas de moscas. O fato foi filmado, foi documentado pelos próprios guardas municipais, distribuído nas redes sociais e repercutido em alguns veículos de comunicação. Não os convencionais, não a imprensa paga regiamente pelo poder público, mas os veículos independentes, como o nosso, como o TR Notícia, como aqui o canal Tônio Rodrigues Além da Notícia, e nós conversamos com o secretário Robert Rios, que é o vice-prefeito de Teresina. Ele nos disse que essa é uma questão delicada, porque os próprios guardas municipais podem ter colocado aqueles alimentos com larvas dentro das quentinhas para forçar a municipalidade a fazer o pagamento dos valores em tíquetes ou vales refeição. Bom, não nos cabe absolutamente discutir a opinião manifestada pelo vice-prefeito. Nós defendemos apenas que se faça uma investigação profunda, e não apenas se tente responsabilizar a empresa de maneira desencontrada, de maneira descabida, sem qualquer tipo de investigação. Por quê? Porque a prefeitura é quem paga, a prefeitura é que é a principal responsável por esta situação. O outro assunto que nós selecionamos para hoje foi o decreto de lockdown do governo do estado do Piauí. Na semana passada, ele já havia sido renovado ao longo da Semana Santa, e no domingo de Páscoa tivemos a informação de que o governador decidiu prorrogar, mais uma vez, o decreto com as restrições. Quais são as restrições? Para o horário de funcionamento do comércio e para o fechamento absoluto a partir da quinta-feira, que é o chamado lockdown, e até domingo, com o objetivo, segundo ele, de reduzir a contaminação pelo caso aí da lamentável pandemia que afeta toda a humanidade. Mas o que é que nós queremos discutir aqui? Nós queremos discutir que o governador decreta o lockdown, mas que há indícios muito claros de que o próprio governador viola as regras estabelecidas por ele, o que termina gerando uma discussão absolutamente forte e descabida. Por quê? Porque se o governador decreta e ele próprio viola, isso faz com que as pessoas também desrespeitem as regras estabelecidas pelo governo. Porque o exemplo da autoridade é que deveria falar mais alto. Afinal de contas, como dizia Santo Antônio, quando o exemplo fala, a palavra cala. Quer dizer, o governador teria que associar o seu decreto, ou seja, a sua palavra, ao seu exemplo. Mas existem indícios de que ele teria feito passeio ao Delta do Parnaíba. São muitas imagens que foram compartilhadas nas redes sociais que requerem, pelo menos, uma explicação do próprio governador e um posicionamento das autoridades competentes, principalmente do Ministério Público do Estado do Piauí. Sobre essa questão da vacina, que há denúncias de que os governadores teriam feito estoque da vacina, desobedecendo a recomendação do Ministério da Saúde, para que não haja estoque, para que as vacinas sejam aplicadas em face da emergência sanitária que nós estamos todos vivenciando. O Fórum Nacional de Governadores, através do coordenador das vacinas, que é o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias, afirma que esse estoque é necessário em face da segunda dose. Mas acontece que a discrepância é muito grande. São 42 milhões de doses de vacinas que foram atribuídas pelo governo federal e 19 milhões que teriam sido efetivamente aplicadas. Então, isso levou o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, do PP de Alagoas, a fazer um questionamento aos senhores governadores. Onde estão as vacinas? Quer dizer, cadê a diferença das vacinas que foram enviadas pelo governo federal? E faz bem em questionar, porque realmente é uma diferença considerável. De 42 para 19, nós temos aí pelo menos 13 milhões de doses, que, aliás, 23 milhões de doses que estão fora do contexto, da contagem feita pelo Fórum de Governadores. E a outra questão que eu acho que vai permear toda semana é se o presidente Bolsonaro se vacina ou não. Todo mundo está querendo saber se o presidente se vacina ou não se vacina. Ele declarou, neste domingo de Páscoa, que os militares poderão atuar na campanha de vacinação, ajudando os serviços médicos do Brasil inteiro, que os quartéis estariam aptos e preparados para ajudar nessa emergência de vacinação. Mas não respondeu absolutamente se vacinariam ou não, até porque o prazo que foi conferido pelo próprio, que era o sábado de Aleluia, já passou e ele ainda não se vacinou. A única coisa que o presidente disse foi que, um pouco atrás, ele falou que vacinaria por último. Depois que fosse vacinado o último brasileiro, ele iria tomar a sua dose da vacina para não prejudicar ninguém. E, para finalizar o nosso vídeo de hoje, a questão dos PMs, que nacionalmente estariam confrontando as ordens dos governadores estaduais para manterem o lockdown, para manterem o fechamento das atividades e o impedimento de circulação, principalmente do comércio ambulante. E a justificativa desses PMs, que são chamados de bolsonaristas pela grande mídia, aliás, a mídia engajada, a mídia político partidarizada do Brasil, e aqui não tem mais nenhuma dúvida sobre isso, não resta absolutamente, todos estão aí mostrando realmente qual é o seu verdadeiro papel nesse contexto. Então, os senhores policiais militares, mesmo os de baixa patente, se recusam em cumprir essas determinações porque eles consideram que as pessoas pobres, os trabalhadores humildes, é que estão sendo mais prejudicados, que estão sendo mais perseguidos por essas medidas. Bom, eu estou cumprindo as medidas de restrição, mas nada me impede de dizer o que penso. Não se pode absolutamente chegar a um denominador comum no confronto a essa situação de pandemia se continuarem sendo massacradas apenas as classes menos favorecidas da sociedade brasileira. É isso que penso. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto. Deixe aí o seu comentário no espaço de comentários e deixe o seu gostei, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.